Como fazer a prestação de contas na Lei Rouanet? Não sabe? Fica comigo! A Lei Rouanet é a lei de incentivo à cultura mais antiga, ela é de 1991. De lá pra cá, muita coisa dentro da lei e dentro do Ministério da Cultura mudou. No início a gente precisava juntar toda a documentação e encaminhar essa documentação em papel para o Ministério da Cultura. Hoje, toda a documentação também é necessária você ter. Você precisa fazer todos os pagamentos, ter todos os comprovantes, nota fiscal, cheque, transferências eletrônicas, tudo isso precisa estar muito bem documentado. Como você gastou a verba que foi aprovada e pra qual você conseguiu o dinheiro via lei de incentivo. Só que tem uma grande inovação. Toda essa comprovação você tem como fazer online, dentro do sistema Salic Web. A partir do momento que o teu projeto está aprovado e ele foi financiado via lei de incentivo, todos os pagamentos que você realizar, você tem como subir no sistema cópias em PDF. Quando o seu projeto for finalizado, além de toda a comprovação financeira, você consegue subir no sistema os comprovantes de realização, as fotografias, os relatórios. O extrato bancário já vai estar ali por conta de que o sistema já conversa com o Banco do Brasil. Está muito mais simples, muito mais fácil fazer a prestação de contas. Não há que você mandar nenhum documento em papel para o Ministério da Cultura. Ficou fácil? Tem dúvida? Deixa nos comentários. A gente vai responder todas as suas perguntas. Assine o canal para receber todas as nossas informações. E você ainda pode mandar a sua dúvida em nosso e-mail. Duvidas arroba elaborandoprojetos.com.br A gente se vê!